Com a popularização do CD na primeira metade da década de 90, se pensou que o disco de vinil ia ser deixado de lado. A invenção de novos formatos, cada vez mais compactos e de mais fácil acesso, fez com que as velhas bolachas musicais fizessem companhia às traças e as bolinhas de naftalina no fundo do baú. Por muito tempo, essas peças foram esquecidas, mas a produtora de notícias vai mostrar para você que muita gente ainda curte o som chiado do vinil. Pedro começou a comprar discos no início dos anos 90, uma época em que o vinil já perdia espaço nas prateleiras das lojas especializadas. Mesmo assim, ele conseguiu montar uma coleção de 3.500 discos. A vantagem mesmo do vinil é essa intimidade com a música, talvez essa coisa mais íntima no manuseio, no trato e, consequentemente, na audição. Você para e ouve o vinil, não é aquela música tocando e você pensando em outras coisas. Daqui a pouco acabou o lado, você tem que ir lá e virar. Então, você está vendo o nome das músicas e nos discos vem o nome dos compositores. Enfim, você tem aqui, no caso, só é uma coletânea. Então, você vê o nome da faixa, o nome do compositor e o nome da banda embaixo. Bruno e Anderson também fazem parte dos amantes de música que se mantiveram fiéis aos discos de vinil. Comecei quando eu tinha mais ou menos 11 anos, né? E aí, primeiro, fui apresentado na escola, né? Uma figurinha chamada Beatles, né? Eu fiquei completamente apaixonado. Aí, a partir dali, eu começava a caçar, né? Juntava uns trocadinhos que eu tinha de mesada e o meu pai me dava. Juntava, juntava, juntava e ia comprando, né? Os discos. E aí, lá em 91, nunca mais deixei de comprar disco, né? Até hoje, eu venho comprando, né? Não paro. Vinil, parte da minha primeira, assim, dentro de casa, com a minha mãe, meu pai. Minha mãe colocava uma música, meu pai. Eu cresci e sempre ouvi no vinil. Em casa mesmo, pequenas brincadeiras de disco e jockey, aquelas coisas mesmo de hip-hop e tal, scratch. E com o passar do tempo, depois, né? Hoje, por exemplo, eu tô começando a comprar vinil de novo. Já tinha alguma coisa, hoje eu tô tentando aumentar um pouco mais o acervo. Não tenho tanto ainda, mas quero chegar ainda a ter um acervo bacana. O amor pelos discos de vinil e o desafio de aumentar a coleção com peças cada vez mais raras, muitas vezes fazem com que eles passem por apuros financeiros. E quanto a loucura, cara, eu já fiz muita, cara. Ainda faço. É complicado, já. Aconteceu muitas e muitas vezes de a gente viajar com o grupo e tocar e voltar sem dinheiro algum, assim, voltar com grandes discos, mas sem dinheiro nenhum. Enfim, cartões de banco, cartinhos do banco chegando. Já é muita loucura. Eu nunca fiquei endividado, né, por causa de vinil, não. Mas eu já separei alguma quantidade, uma quantia considerável, né, de dinheiro pra comprar alguns discos e deixando de fazer nada naquele período, né. Deixei de sair, deixei de fazer uma série de coisas pra poder, né, investir naquele disco e adquirir aquele disco, né. Para atender a estes loucos pelo som do vinil, algumas lojas especializaram. Agora, para se comprar um bom disco de vinil, o consumidor não precisa mais de vasculhar as estantes de velhos cebos empoeirados. Bom, sempre colecionei, né, sempre gostei muito de discos. Sempre gostei de ouvir música em vinil, pegava os do meu pai, nunca gostei de CD, sempre achava um lixo de CD. E eu colecionava e tinha muitos. E tinha dificuldade de achar. De jeito que fora tem algumas lojas que tem vinil, mas não tem uma variedade muito grande. Quando você quer achar alguma coisa mais rara, tipo um Mutantes, alguma coisa assim, você não acha. Disco novo também, sempre quis ter uma loja que vendesse isso pra eu ir lá, pegar nos discos, olhar e tudo. Não esse negócio frio da internet, você ficar comprando, ter que vir pelo correio e tudo. Aí, dessa vontade, eu resolvi abrir a loja e acabou que tá dando certo. Tô vendendo muita coisa que não tem em outros lugares, você só acha na internet umas coisas mais difíceis, tipo plástico pro disco, agulha, acessório pra prato, esse tipo de coisa. Três de nossos entrevistados têm algo em comum. Além de serem colecionadores, todos trabalham como DJs. E o diferencial é que eles tocam com discos de vinil. A gente sempre fez isso em churrasco, em festas. A gente tinha, cada um levava um pouco de disco e discotecava. Então surgiu, eu tava com o equipamento, aí os Bruno, vamos discotecar? A gente tem som, tem aparelho de som e tem vinil. Vamos aí. Foi uma coisa que começou ao acaso, foi um convite que eu e o amigo que trabalha comigo, o Anderson Maranhes, nós tivemos um convite pra poder participar de um aniversário de uma banda. E aí, pra participar do evento, eles convidaram a gente pra discotecar, e foi, fomos e chamou, começamos ali nessa brincadeira. Pedro faz parte do Vinil é Arte. O grupo conta com cinco integrantes que há dez anos discotecam em eventos do Brasil e até no exterior. Em 2001, 2002, a gente começou a trabalhar profissionalmente, discotecando. A ideia era resgatar um pouco dessa coisa da linguagem, da discotecagem LP, uma coisa que nasceu com os bailes dos anos 60, 70, se desenvolveu com rap e tal. Então era uma coisa assim, num primeiro momento, era tocar em vinil, era seguir na contramão, poder colocar os gistos da nossa coleção na pista e tal. A música unida à arte gráfica produziu obras imortais. As capas dos discos também geraram polêmicas, foram usadas como protesto e exposição de pontos de vista nada convencionais. Assim como o rádio, que teve sua morte anunciada com o surgimento da TV, o vinil teve seu fim cantado pela indústria fonográfica, que viu no CD um formato mais atraente. No entanto, hoje é esta a indústria que busca reviver o universo cultural que envolve os discos de vinil. Algumas gravadoras dão a opção ao artista de lançar suas obras no velho formato.